Aí galera, ó, aqui é a famosa livraria Lelo, onde o pessoal diz que inspirou Harry Potter. Vou falar pra vocês, eu sei que a Lenta é muito bonito, é um ponto turístico, é muito legal, mas porra, essa fila aqui, meu irmão, eu não espero não. Porque se você reparar, cara, a fila vai embora por aqui e vai, meu irmão. Misericórdia, é ruim que eu fique, hein? Ó, tô vazando. Quando eu tô por aqui, a hora que eu quiser voltar, eu tenho condições de voltar aqui, mas a galera vem turistar e sai que sou desgotado. Misericórdia, talvez um dia, quando for no inverno, que a fila estiver menor, eu entre. Porque nesse momento é sem condições. Olha aí o meu cachê aí.